E o computador parou? Nexus TI é a solução. Profissionais qualificados e agilidade no atendimento também em TAPES. 9-8202-4666. Atendimento também pelo WhatsApp. Precisou de assistência técnica com o seu computador? Nexus TI resolve. Alunos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul de Porto Alegre foram assaltados na tarde desta quinta-feira, 13 de abril, em TAPES. Segundo informações, os alunos estavam realizando passeios em grupos nos moles do Clube Náutico Tapense, quando foram surpreendidos por dois homens armados e uma motocicleta. Um dos homens ameaçou os alunos com uma arma e roubou os celulares e câmeras fotográficas dos estudantes. A Brigada Militar foi acionada e realizou buscas aos criminosos. Até o momento, ninguém foi preso.